E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Garagem Godoy E hoje eu vou testar alguns produtos para lavar o carro E o melhor de tudo, não são produtos só para gente que gosta de lavar o carro Mas também para profissionais que lavam o carro aí na sua garagem ou na sua empresa Beleza? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar aí um pouco desses produtos Que eu trouxe lá de Osasco e também como ficou aí o resultado Você que ainda não é inscrito no canal e gosta de vídeo de carro Inscreve no canal agora, aperta no botão vermelho que está aqui embaixo Deixa seu joinha também se gostou, isso ajuda muito Bora para o vídeo, vamos falar do que interessa Esses dois produtos eu comprei lá em Osasco Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do site para comprar quem quiser E esse aqui, lava-alto, concentrado Ele é super concentrado, a embalagem tem 500ml Então, esse aqui fala que 1 litro dilui em 300 litros de água Então aqui, esse aqui é a metade, vai dar para usar em até 150 litros de água Excelente aí, deixa o carro super brilhoso Tanto do pneu que dá um efeito molhado, tanto esse daqui galera E só lembrando, não é uma parceria, não é uma propaganda Não recebi por isso, estou só indicando porque realmente eu gostei Achei muito bom Tanto que eu pretendo, quando acabar, voltar lá para Osasco Ou tentar encomendar aí pela internet, ver se eles entregam Para poder continuar usando os produtos E galera, uma das coisas que eu gosto bastante de fazer enquanto eu lavo o carro É tomar minha cervejinha E escutar uma boa música também Para animar aí um pouquinho Até porque eu demoro bastante para lavar o carro Lavo detalhe por detalhe E é bom uma musiquinha aí para acompanhar, né Quem curte aí também, deixa nos comentários Galera, então Vamos avaliar o resultado De como ficou A lavagem com esse shampoo que eu apresentei para vocês Tudo bem que está à noite Mas eu acho que já dá para perceber uma boa diferença Olha o brilho que deu Na lataria do carro Ainda está um pouco molhado, dá para perceber, né Para vocês verem que eu acabei de lavar Ainda está um pouco molhado aqui Então não sequei totalmente Geralmente eu gosto de lavar de manhã e fazer um vídeo de manhã Mas está bastante calor e quis hoje lavar à noite Para não estender muito o vídeo Hoje eu não vou apresentar Não vou testar o pretinho, tá? Então o que vocês estão vendo é que eu acabei de limpar Normal com água e o shampoo mesmo Então não tem pretinho ainda, tá? E assim que eu pegar para lavar de novo o carro Eu vou passar esse pretinho E eu vou apresentar para vocês Então se inscreve no canal Ativa o sininho Porque aí vocês vão conseguir ver Quando eu lançar o próximo vídeo aí Mostrando com o pretinho, beleza? Mas e aí, me conta O que vocês acharam? Conseguiram observar a diferença? Gostaram desse produto? Eu sinceramente aprovei O carro ficou com um cheirinho muito bom E eu gostei bastante, galera Então super indico aí a loja para vocês Comprar esse produto Não sei se vende em outras lojas A que eu conheço é essa de Osasco Beleza? Galera, então espero que vocês tenham gostado Então deixa seu joinha Se inscreve E até a próxima Um abraço e até a próxima Fui!